Ele só tem quatro meses e já dá trabalho aos criadores. Este pequeno rinoceronte vai ser o morador inaugural do primeiro orfanato sul-africano dedicado à espécie. O filhote ainda não possui nome, mas já tem personalidade. Ele é doce, gosta de vir e sentir nosso cabelo, tocar nossa face com os lábios. Adora se meter no que não é permitido. É exatamente o que se espera de um filhote de quatro meses. Eles querem aprender, brincar e xeretar. A África do Sul viu a caça aos rinocerontes crescer nos últimos anos com a forte demanda pelo chifre no mercado negro. Chifres contrabandeados para a Ásia, onde são usados na medicina informal. Só em 2011, pelo menos 448 rinocerontes foram mortos. Este ano, os números apontam para 300 em sete meses. Por isso, esta pousada em Limpopo resolveu dar um lar para os filhotes que tiveram as mães mortas por caçadores. Faz sempre haver bebês que precisam de cuidado especializado, que precisam de ajuda para ter chance de sobrevivência na reintrodução à natureza. Só há conservação se estes animais puderem voltar para a selva, puderem procriar e cuidar com sucesso das próprias crias. As obras já começaram no orfanato, que vai ter quatro unidades para filhotes, um centro de tratamento intensivo e acomodação para os criadores. O local ainda contará com ambientes para facilitar a volta dos animais ao habitar natural. No processo de crescimento, os órfãos vão ser colocados em áreas cada vez maiores, até que entre dois anos e meio e três de idade possam voltar definitivamente para as selvas. O orfanato de rinocerontes deve estar pronto em dois meses. Mesmo ainda esperando a nova residência, o bebê rinoceronte já se sente em casa.